Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Senhora Literatura. E hoje vocês estão vendo, ó, eu até vim aqui de vermelho, que eu quero combinar com a capa do livro, da minha amiga Neisy Oliveira. Esse livro é chamado Mar. Olha que nome interessante. Essa capa também, maravilhosa. Mais um livro da editora Donizela, nossa querida editora aqui de Curitiba. Da Andréa Carvalho Gavita, que faz essas edições maravilhosas. E esse livro, gente, como o nome já diz, né, má, ele traz essa visão da mulher que vai desmistificar muito do que se tem, né? Ai, a mulher frágilzinha, ai, não sei o quê, a donzela, né, em perigo, que tem que ser salva por um homem. Não, esse livro aqui, ele já vai desmistificar muitas dessas coisas. Eu gostei muito porque essa capa em vermelho, ela já traz, né, essa cor que, para as mulheres, é muito estereotipada, né? Falar, ah, mulher que tá com uma roupa vermelha ali, tá, né, pedindo, né, pra ser assediada, tá sensualizando. Ou usa um batom vermelho. Ou como no próprio, um dos poemas aqui, que a Neise traz, um poema chamado Menina, né? O vermelho da capa, o vermelho do batom, que tudo é uma maneira de você acusar a mulher, né? A mulher é a culpada, ela sofre a violência e ela é culpada pelo vermelho que ela usa. Então, achei muito legal essa escolha, achei muito pertinente. E aqui, a Neise, ela divide o livro dela em várias seções. E essas seções são em homenagem a várias mulheres, né? Então, ela tem aqui a primeira seção, que é a Balbo, que é uma deusa da alegria, ela é mitologia grega. Então, também tem essa questão de remeter a muito a mitologia, né, aos seres mitológicos, a diversas religiões também, né? Não só a mitologia, mas, por exemplo, a próxima que ela traz é a Nanã, Nanã Burakê, que é a senhora da criação na mitologia Yorubá. Depois tem a Enreduana, que é a primeira autora da história, que foi uma sacerdotisa do Império Acadiano. Depois tem a seção Contos Sem Fadas, que também se mistifica nessa questão dos contos de fadas. Depois temos Lilith, a Lilith, que é considerada a primeira esposa de Adão, na mitologia judaica e também Mesopotâmia. Mesopotâmia, ela é uma personagem demoníaca primordial. Então, desde o início do mundo existia essa mulher que era demoníaca e era uma mulher, né? Depois nós temos as Marias, que remete muito à questão do cristianismo e também à cultura popular, né? Esse nome que Maria, né, que é um nome que acabou se tornando um nome genérico de todas as mulheres. E, por fim, nós temos Mãe, né? Então, são várias seções aqui que remetem a diferentes mulheres, né? A mulher da cultura africana, a mulher da mitologia grega, a mulher da cultura popular, enfim. E eu vou ler aqui alguns que eu separei e que eu gostei bastante pra vocês. Então, aqui nós temos na sessão da Nanã, por aqui, eu separei Canoa. Ser apenas canoa, em águas calmas e pesadas, de lama e matéria morta, revolvidas pelo remo, como uma carícia leve nos cabelos de um enfermo. Ser, quem sabe, serpente, atravessando o rio, onde o caminho mais curto não é nunca a linha reta. O piado de uma ave noturna, uma vela quase extinta, um fio de fumaça invisível, rumo ao céu escuro, um reflexo trêmulo no que resta de brilho. Coração que teima até que o sol complete seu percurso. E possamos caminhar de manhã com o cão, esquecer as mãos e o medo na pelagem macia dos gatos. Olha que imagem bonita, né? Esquecer as mãos e o medo na pelagem macia dos gatos. Adorei. Depois tem um que se chama Casulos. Não saímos juntos para caminhar. Ventava e as palavras eram facas. Cicatrizes demais em nossa pele. O fogo devorava as folhas e as flores. Consumia nossas asas coloridas e cinzas nos secavam a garganta. Não saímos juntos para caminhar. Não nos demos as mãos como de costume. Era um tempo de infinita solidão. E tecemos nossos casulos, impermeáveis e sintéticos. Incapazes de abrigar o que quer que fosse ainda a vida. Bem bonita também essa imagem dos casulos. Depois aqui na sessão da Enredoana, eu separei aqui o que se chama Alguns. Alguns versos são doces, letras de mel dourado escorrendo da caneta. Palavras sopradas entre dentes brancos e hálito perfumado, de belas intenções. Nunca soube escrevê-los. Sujo as mãos com a tinta. Ou quebro as unhas contra o teclado. Escrevo o silêncio com o som de giz raspando o quadro verde. Que legal, né? Bem bonita também essa imagem. E tem esse outro que se chama Os Poemas. Os poemas são filhos dos fantasmas no porão e das loucas no sótão. Os poemas são feras rosnando paragrades e uivando em gavetas. Os poemas são fêmeas defendendo suas crias e devorando placentas. Os poemas são feitos de ossos, lama e resíduos de sonhos em decomposição. Bem legal. Esse foi feito para Ricardo Almeida. Poesia residual. Muito bom. Agora eu vou ler aqui um da parte que se chama Contos sem Fadas. Contos sem Fadas, que eu até comentei no comecinho, que tem um pouco a ver com a capa vermelha, né? Aqui. Se chama Menina. Cuidado, menina. O lobo vai te devorar. E a culpa será sua. Lobos coitados agem conforme sua natureza. Não podem evitar. Não podem esperar. Não podem aplacar o desejo. Com nada além da sua carne fêmea. A culpa será sua. Por falar com estranhos. Ou apenas por falar. Ou as meninas não conversam. A culpa será sua. Por colher flores e ouvir pássaros. Boas meninas não se distraem. A culpa será sua. Pelo vermelho. Da sua capa e de seus lábios. Pelo cheiro das maçãs na cesta. Pelo vinho que você sequer bebeu. A culpa é sempre sua, menina. Porque assim você nasceu. Eu adoro esse poema, Denise. Eu já conhecia. E acho que ele traz muitas questões importantes, né? A serem debatidas aqui. Com relação a essa violência que as mulheres sofrem. E como ela diz aqui, apenas porque você nasceu mulher, né? A culpa é sempre sua. Mesmo que você seja a vítima. E para finalizar, eu vou ler aqui um da sessão que se chama Maris. E que se chama No Espelho. E é dedicado a Simone e Alice. Acredito eu, Simone de Beauvoir. E Alice, de Alice no País das Maravilhas. Então aqui, No Espelho. Não se nasce mulher, torna-se, entorna-se, transborda-se, através e além do espelho, ali sendo, tecendo o vir a ser, escrevendo o que mais ninguém vê. Então com esse poema, dessas três mulheres maravilhosas, né? Simone de Beauvoir, Alice, que tem o livro também Alice Através do Espelho, né? E Neysia Oliveira, que é a autora de Má. Eu me despeço. Peço para vocês deixarem aqui seus likes, seus comentários. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E volte na semana que vem, que tem mais vídeos, para você conhecer aí os livros desses autores e autoras fantásticos que nós temos aqui. Beijo e até. Tchau. Tchau. Tchau.